Tem 24, processo 48.500.5871.2012.57. Pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões em face da Resolução Homologatória 1550 de 2013, que homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da recorrente, fixou as TURGES e as TES e deu outras providências. Diretor relator, doutor André Pertone. A Resolução 1550 de 2013, homologou o resultado da primeira revisão tarifária das 6 missões. O reposicionamento tarifário foi de 10,79%, calculado conforme a metodologia do PRORET, sendo 12,58% referente aos componentes econômicos e menos 1,79% referente aos financeiros. E por meio da correspondência 51, de 9 de julho de 2013, as 6 missões interpôs pedido de reconsideração contra a Resolução Homologatória que aprovou suas tarifas e pleiteou o ajuste dos itens da revisão tarifária relativa aos custos operacionais, a base de anuidade regulatória, BAR, a taxa de remuneração do capital ao UOC e a estrutura de capital. Em relação aos custos operacionais, a permissionária mencionou que houve atualização incorreta do valor dos custos operacionais, assim como no caso anterior, sendo excorrigido duas vezes pela variação do IPCA no período de dezembro de 2010 a junho de 2013. Ou seja, parece que a planilha da SRE estava com esse equívoco, que é exatamente o mesmo problema da cooperativa anterior. Quanto ao cálculo da BAR, utilizada para estimar as anuidades de infraestrutura de imóvel, veículo e sistema de informática, a permissionária solicitou que fosse considerada a mesma fórmula utilizada para as concessionárias atualizadas pelo IPCA. Sobre a UOC, a permissionária sustentou ser insuficiente a remuneração de capital de 3,77%, o que dificultaria a obtenção de empréstimos bancários, em razão de o valor recebido ser insuficiente para o parâmetro dos juros bancários. Adicionalmente, a ser missões solicitou que fosse considerado para o cálculo do UOC, real, antes dos impostos, o pagamento de imposto sobre a renda e da CSLL referente aos não cooperados. Outro aspecto apontado pela permissionária diz respeito à estrutura de capital, com participação de capital de terceiros, de 40%. A ser missões assinalou que as cooperativas ainda não se adaptaram ao ambiente regulado e que essa adaptação irá demandar a utilização crescente de capital de terceiro. A ser missões alegou que há indefinição com relação às condições gerais de suprimento, visto que a turde de suas tarifas de suprimento foram abertas em três componentes, o ponta e o fora de ponta, que contempla a energia e a potência, enquanto a tarifa de ponta só contempla a potência. Enquanto a turde para suprimento da CERAL, fixada na resolução obligatória 1543, de 25 de julho, possui somente um componente, que é o de energia. E, em 26 de agosto de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 399 para subsidiar o julgamento do pedido de reconsideração interposto pela permissionária. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Então, reconheço do recurso, pois atendido os cristais de admissibilidade. E quanto ao mérito, a nota técnica 399 identificou que o valor dos custos operacionais foram atualizados de modo incorreto, conforme apontado pela permissionária, e após a correção, identifica-se um reposicionamento tarifário correspondente a 4,38%, menor do que o aprovado pela ANEL. Então, na ocasião, nós aprovamos um reajuste de 10,79% e o valor correto seria de 6,41%, em razão da diferença negativa de R$ 2.076.779,42. Haja vista a magnitude da redução, a correção do reposicionamento tarifário deverá ser feita de imediato, de maneira retroativa, 30 de junho de 2013. Adicionalmente, deverá ser facultado à permissionária que proceda o refaturamento das faturas emitidas durante a vigência da resolução moratória 1550, de 2013, com as novas tarifas que serão publicadas. Quanto ao pleito da correção da BAR, pela mesma forma utilizada para as concessionárias de distribuição de energia elétrica e de revisão do UOC, constata-se sua improcedência, pois deve ser utilizada a metodologia aprovada, em que consta do submódulo 8.1 do PRORETE, que trata da revisão tarifária das permissionárias. Quanto ao alegado em definição com relação às condições gerais de suprimento, observa-se que, de acordo com o art. 4A da Resolução Normativa 471, o procedimento de abertura das tarifas de suprimento a submissão está correto, e a diferença observada pela reporrente do tratamento conferido às tarifas da CERAL aplica-se somente às permissionárias cujos reajustes foram postergados. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0058.71.2012, dígito 57, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelas submissões, em face da resolução homologatória nº 1550, de 2013, que homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da recorrente, para, no mérito, dá-lhe parcial o provimento, retificar o reposicionamento tarifário das submissões homologado pela Resolução nº 1550, de 10,79 para 6,41, com efeitos tarifários retroativos a 30 de junho de 2013, nos termos da resolução homologatória anexa. Então, nós vamos soltar uma nova resolução com as tarifas calculadas de forma correta. Facultar a ser missões o refaturamento das faturas emitidas durante a vigência da resolução homologatória nº 1550, de 2013, com a aplicação das novas tarifas homologadas. E reconhecer os efeitos financeiros decorrente da diferença de que trata a linha C, no reajuste tarifário de 2014, para os casos em que não haja refaturamento. E aqui, também, exemplo do caso anterior, temos que indicar o índice de correção. Vou confirmar com a área, mas acredito que seja o IPCA. Em discussão, talvez aqui na linha D, ao invés para os casos, é na hipótese que não haja refaturamento. Porque eu acho que ele não pode optar por faturar uns e outros não. Portanto, ele pode ou não optar por refaturar esse período pretérito. Mas é na hipótese, então, dele não fazer o refaturamento, esse passado é guardado para refletir no reajuste. Não é isso? É isso. Eu acho que é na hipótese de não haver faturamento, fica mais apropriado do que para os casos. Porque senão fica parecendo que ele pode, para alguns consumidores, refaturar, outros não. É, não é isso não. Pois é. Então, você está falando na linha C, facultar a ser missões. Na linha D. Na linha D. Reconhecer os efeitos financeiros decorrentes da diferença de que trata a linha C. Ah, está aqui no reajuste de 2012, na hipótese em que não haja refaturamento. Ok. Isso. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela cooperativa de distribuição e geração de energia das missões, de energia das missões, comissões, faça a resolução homologatória 1550-2013, que homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da recorrente, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de retificar o reposicionamento tarifário da ser missões, homologado por meio da resolução 1550, de 10,79% para 6,41%, com efeito tarifário retroativo a 30 de junho de 2013, nos termos de resolução homologatória anexa. Também facultar ser missões no refaturamento das faturas emitidas durante a vigência da resolução 1550, com aplicação das novas tarifas homologadas e, por último, reconhecer os efeitos financeiros decorrentes da diferença de que trata a linha C, no reajuste tarifário de 2014, na hipótese de que não haja o refaturamento, valor este que deve ser atrasado nos termos que será definido, que eu acho que é o IPCA. Próximo item.